Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí atrás, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego te quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado, quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Tudo só vai começar, não é a cabeça, não é sacudura Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por QTR 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 QTR Legendas por 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 QTR A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL